Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais vídeo aqui Eu vou testar que vocês podem estar ativando o TalkBack no seu Moto de Macro O TalkBack serve para pessoas aí que tem problema de vista Ou até mesmo pessoas que são totalmente cegas Para poder usar o celular sem nenhum problema Eu vou testar que vocês podem estar ativando aqui Você vai estar vindo aqui nas configurações E vai estar descendo até chegar aqui em acessibilidade Você vai estar clicando e o TalkBack já vai estar aparecendo aqui Você pode estar clicando, ativando ele aqui Ou você pode estar segurando o botão de aumentar e diminuir Para estar ativando ele sem precisar vir aqui, sabe? E o TalkBack ele funciona da seguinte maneira Vai aparecer tipo um quadradinho verde E onde ele passar por cima ele vai estar lendo Vai estar lendo ali o que está escrito Por exemplo, se eu chegar aqui ele vai falar Deslize para dividir a tela Está ativado, toque duas vezes para estar acessando Então como vai funcionar? Caso você queira estar aí descendo Você vai estar passando para um lado Caso você queira ir subindo Você vai estar passando para o outro Não é a mesma coisa que você estar descendo e subindo aqui Você tem que mexer para um lado e mexer para o outro E caso você queira acessar alguma coisa Você tem que estar tocando duas vezes na tela Eu vou estar mostrando para vocês melhor Eu vou estar ativando ele aqui E ele é bem interessante mesmo Eu gostei muito E eu quero mostrar aqui para vocês como ele está funcionando Então eu vou estar ativando ele aqui agora E ele vai começar a falar e vocês vão ver aí a diferença Vou estar ativando aqui Certo? Quando você quiser passar você vai estar mexendo para esse lado Ele vai estar descendo Quando você quiser subir você vai estar passando para o lado oposto Por exemplo, descer Subir Ajuda em feedback fora da lista Tocar duas vezes para ativar Como eu disse ele vai sempre estar falando aí o que você deve estar fazendo Caso você queira acessar ali a dúvida Você pode estar clicando duas vezes e vai estar abrindo Caso você não queira ficar fazendo isso Você pode estar segurando assim Ele explica praticamente tudo E ainda ensina como você pode estar acessando Certo? Então é bem útil mesmo Você pode estar usando aí O que eu acho mais interessante nele É o quanto mais você desce E vai chegando ao fim aqui Ele vai aumentando o volume Tipo como se fosse Tipo Como se tivesse um copo enchendo E quanto mais você sobe Ele vai diminuindo o som Para a pessoa entender que quando está diminuindo o som Quando ela está subindo e o som está diminuindo Está ficando mais baixo É porque ela está chegando no início E quando ela desce Quanto mais barulho fizer É porque ela está chegando ao fim Eu achei bem interessante isso Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês Eu ainda não aprendi como é que mexe muito bem nele Mas se eu não me engano Você pode estar Com Top Acessibilidade Na ver Top back Ativado de escrever itens mostrados na tela 8 de 33 Tocar duas vezes para ativar Eu não sei se vocês conseguiram ouvir Mas foi tipo Um barulhinhozinho assim Mais alto e mais baixo De acordo com como eu fui descer E depois fui subindo Eu acho muito interessante isso Mas o vídeo é isso Caso você quiser desativar Você pode estar clicando duas vezes aqui Top back Navegar para cima Botão fora da lista Tocar duas vezes para ativar Aí você vai estar deslizando assim Para o lado oposto No caso você vai estar deslizando para cá Para poder estar acessando ali Usar serviço Sim Interruptor Tocar duas vezes para ativar Caso você tocar duas vezes aqui No usar serviço Você vai estar desativando O top back Mas outra maneira Mais fácil que você pode estar desativando É você fazer a mesma coisa Que eu fiz para estar ativando Você vai segurar o botão de aumentar e diminuir ao mesmo tempo Top back desativado Como vocês viram eu desativei Já voltou ao normal Vocês podem ver que eu estou mexendo Como era antes Mas eu acho muito interessante Caso você queira estar aí vendo como é que é Ou mostrando para algum familiar seu Que tem alguma dificuldade assim Para estar enxergando Você pode estar apresentando essa função para ele Eu vou deixando o vídeo por aqui pessoal Não esquece de deixar aquele like Para dar uma ajudinha para a gente Espero que tenham gostado do vídeo Até a próxima Valeu Fui